Mary McClub today no parceiro nacional no internacional lança o livro História com o nome ambiental no saúde básico onde assegura morre seguro. Tema geral para o lançamento do livro História, né? Investe para a educação e o livro ambiental no saúde básico onde assegura morre seguro para o Mahoto. Chefe Casa Civil Gabinete Presidencial Zezunha Maria Freira Gomes Ateden Livro História, né? Importante para alunos e preescolar ensino básico no secundário geral onde promove cultura, ler livro. Presidente da República, o programa que foi a atenção tep-tebes, liliu educação para a barra xíra, preescolar, no modo da escola secundária xíra, a tu promove literacia, promove cultura, o ensa barra xíra, e o presidente da República, o ensa barra xíra, preescolar, 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 e a provisão da que é importante tep-tebes, liliu educação para a área saúdina, infantil xíra, malnutrição, inang e senroa xíra, e a educação também vai ter parte importante de ver que o presidente da República vai ter a advocacia do governo, não vai ter a educação para a barra xíra. Diretor-executivo Mary Michael Obchudei Alípio Baltazar afirma que o Timor-Leste cada tinan produz o livro B6 Bilhão Rua. Alípio Baltazar sublinha, baseado na situação híra, a cara desenvolveu livro e história com a barra ambiental, noção básica, onde recebe alunos na consciência cedo a tua segura, morre saudável e o futuro. Noi e o Timor-Leste. Obrigado por assistir. O diretor-geral de Administração e Gestão do Ministério da Educação, António Pires Salenta, livro-iracné A Força de Aclutão Manorim no Alunos e a Escola Rodituir Curriculum. A Força de Aclutão Manorim no Alunos e o Alunos e o Alunos e o Alunos e a Escola Rodituir Curriculum. A Força de Aclutão Manorim no Alunos e o Alunos e o Alunos e o Alunos e o Alunos e a Escola Rodituir Curriculum. Vamos para a educação. Vamos para a educação.